Ela tava se arrumando, ela já tinha o plano Ela já sabe a hora certa de atacar Ele não tava esperando, não tava acreditando Que um dia ela ia revoltar E revoltou, não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas ela não se livrou Mesmo sem condição, você deu a missão E ela cumpriu uma boa Sem perceber, ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu corpo ela vai virar E elas não são bobas Estão na festa das patroas